Esse meu marido O primo dele que vive no Gazenga Já fui lá Dizendo, tá mais só bater lá Tá mais, dizia Pocolo, pocolo, segunda-feira Tô, iê Tô girar a procurar do meu marido Pocolo, pocolo, segunda-feira Tô, iê Tô girar a procurar do meu marido Saiu na sexta, nem no domingo regresso Esse é o azar que me trouxe o viado Saiu na sexta, nem no domingo regresso Esse é o azar que me trouxe o viado Pocolo, pocolo, segunda-feira Lá vou eu A girar a procurar do meu marido Pocolo, pocolo, segunda-feira Tô, iê Tô, iê Tô girar a procurar do meu marido Saiu na sexta, nem no domingo regresso Esse é o azar que me trouxe o viado Pocolo, 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 p Estou a ficar sem o meu marido E aí uma bomba dela que me lhe traçou Estou a ficar sem o meu pernucho Cocolo, cocolo, segunda-feira, lá vou eu A girar a procura do meu marido Cocolo, cocolo, segunda-feira, tô iria Tô a girar a procura do meu marido Saiu na sexta, nem no domingo degressou Esse é o azar, quem me trouxe o dia do homem Saiu na sexta, nem no domingo voltou Esse é o azar, quem me trouxe o dia do homem Tilari beberá, tem cheirá dar E tanto whisky, dá ficar empapuçado Mas mesmo assim, eu vou achar Uma solução pra esse problema E aí uma bomba dela que me lhe traçou Estou a ficar sem o meu marido E aí uma bomba dela que me lhe traçou Estou a ficar sem o meu pernucho E aí uma bomba dela que me lhe traçou Estou a ficar sem o meu marido Nem o amor de ela que a vida traçou Estou ficando sem o meu pernucho